da ata da reunião anterior pela deputada Geisa Teixeira. Ata da 76ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura em 3 de novembro de 2018. Presidência do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Às 14 horas e um minuto, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Jerseo Ribeiro, 2º secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 402 e 403 barra 2018, encaminhando os projetos de leis números 5456 e 5457 barra 2018 e solicitações de tramitação em regime de urgência para os referidos projetos, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 5454 e 5455 barra 2018. Os requerimentos números 11.579, 11.580, 11.602, 11.603, 11.617 a 11.625 barra 2018. O requerimento ordinário número 3.308 barra 2018 e comunicações da Comissão de Cultura e do deputado Tito Torres. Profere discurso o deputado Antônio Carlos Arantes. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento... Momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.579, 11.580, 11.602, 11.603, 11.620, 11.625 barra 2018, da ciência da comunicação hoje apresentada, e defere o requerimento ordinário número 3.308 barra 2018. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem. Pela ordem do deputado Duarte Bechir. Muito bem. Presidente Dalmo Ribeiro, deputado Felipe Atier, nós que estivemos juntos nas discussões das escolas especiais, e falávamos agora sobre a questão de Uberlândia, eu tive hoje a confirmação de que a diretora da escola especial de Ituiutaba já confirmou a presença na próxima terça-feira. Eu queria, em dois momentos muito especiais, fazer a comunicação ao plenário, e todos aqueles e aquelas que acompanham os nossos trabalhos pela TV Assembleia. O MEC abriu uma consulta pública para que as pessoas, de forma organizada através das escolas, associações, ou seja, individualmente, todas aquelas que planejam participar dessa consulta pública do MEC, a respeito da educação especial, terão prazo até o próximo dia 21 de novembro, quando então o MEC encerrará a participação de brasileiros e brasileiras nessa consulta pública de qual a escola, de que modelo de educação especial o Brasil quer para os próximos anos. E a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência já fez as devidas convocações e também os convites para que as pessoas dessas escolas especiais. A sociedade organizada através das associações, como nós já vamos ter também a confirmação da presença da Azatea, que cuida do transtorno do espectro do autismo, o Senza de Betim, vai ser uma oportunidade aqui terça-feira que vem, dia 20, às 14h30, aqui na Assembleia, de nós abrirmos os caminhos para uma nova educação dos jovens e das crianças com deficiência. E nós vamos aproveitar, além dessa condição de estar enviando ao MEC, já na terça-feira, a posição de Minas Gerais, nós queremos tirar também uma posição para ser entregue ao futuro governador, Romeu Zema, do modelo que hoje está colocado no Estado e das necessidades de mudança desse atual modelo, que precisa ser revisto, fortalecido urgentemente e precisa ser valorizado. Nós temos um relatório, para passar para o futuro governador, de visita que nós fizemos às escolas especiais. E, na sua grande maioria, falta a condição básica, que é o alimento, falta os instrumentos para as oficinas pedagógicas, falta profissionais que compõem e deveriam compor as equipes multidisciplinar, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeira, falta quase tudo. E o que mais falta na educação especial do Estado é a responsabilidade do Estado com as suas escolas. Veja bem, deputada Geisa, que as escolas especiais não existem em rede, uma não sabe da existência da outra. Uma diretora, por exemplo, de Varginha, onde V. Exª reside, ela sabe que lá em Campo Belo tem a escola estadual XY. Elas se conhecem, elas trabalham em rede, discutem as questões das escolas estaduais juntas, de forma harmoniosa. Por sorte dessas escolas, a educação vai bem, graças a Deus. A educação especial, diferentemente, as diretoras não se conhecem, não se comunicam. O Estado não tem com elas uma relação profissional, de trabalho, para que elas possam produzir, e o Estado está avaliando. São como elas não existissem na estatística do Estado. Uma diretora de uma escola especial, por exemplo, ela só teria direito a uma vice se for levada em consideração os mesmos números de alunos das escolas normais, das escolas regulares. agora, como é que você vai ter uma escola especial de crianças com deficiência com mais de 500 alunos? Só assim a diretora poderia ter uma vice. E não tem, porque a política das pessoas com deficiência, a educação em Minas, precisa urgentemente ser revista. E a nossa proposta do dia 20, e eu quero deixar aqui o convite a todos os senhores e senhoras, a deputada Geis aqui também é da nossa região sul, para que nós possamos, aqui no dia 20, às 14h30, receber diretores, receber educadores, receber participantes de atividades, associações, como eu disse, que é a Azatea, que cuida do transpecto do autismo, recebê-los aqui e com eles tirar um documento para ser enviado para o MEC, para que o MEC possa consolidar uma proposta de Minas e uma outra proposta para ser entregue para o governador, para que ele possa conhecer a realidade da educação especial em Minas e possa, a partir do ano que vem, valorizar, participar e reconhecer que essas escolas são fundamentais para a educação dos jovens e das crianças com deficiência. Para encerrar, presidente, para encerrar rapidamente, se a criança, deputada Geise, nasce no município de Varginha ou Campo Belo com deficiência, eu fui prefeito, não é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade da PAI, a única escola especial aberta para atender crianças com deficiência. Nós precisamos reconhecer que as escolas especiais, hoje, do governo, precisam ser fortalecidas e transformadas em centro para receber as crianças com deficiência e, a partir dali, então, um determinado período frequentando essas escolas ou centros, poderão ser inseridos nas escolas normais ou sejam regulares do Estado de Minas. Eu espero a participação daqueles e daquelas que interessarem, portanto, terça-feira, dia 20, 14h30, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª. pela ordem do deputado. Agora, abrindo a pauta, teremos agora o deputado Felipe Ati, primeiro deputado inscrito para o grande expediente. senhor presidente, eu gostaria de agradecer a vossa excelência a concessão da palavra nesse momento e dizer, senhor presidente, que nós estamos aqui subindo nessa tribuna dessa casa porque estamos vendo o desmantelamento daquilo que avisamos que ocorreria desde o ano de 2015 quando aprovamos aqui o orçamento de 2015 em maio de 2015 nessa casa porque esse governo não deixou o governo anterior aprovar o orçamento. Naquele ano, que foi o ano em que houve as eleições em 2014, se previu um crescimento do Brasil de 3%. Dona Dilma, presidente da República com o Banco Central, soltou que os orçamentos deveriam ter sido feitos com o crescimento do PIB de 3%. O crescimento do PIB foi 4% negativo no ano de 2015. Então, os orçamentos estavam furados mesmo e a receita de CMS que era prevista de 37 bilhões em 2015 foi de 30 bilhões. Aí já abriu um déficit naquele primeiro ano de 7 bilhões com a queda vertiginosa da atividade econômica e um PIB de menos 4% em vez de 3%, que era a projeção da LDO 2014 e a projeção do orçamento que estava aqui na Assembleia e que não foi votado e que foi modificado pelo PT em maio de 2015, quando aí sim tivemos o primeiro orçamento desse exercício do governo Pimentel aprovado para o ano 2015. Então, na verdade, nós temos aqui esse problema todo desde o começo. Eu cansei de avisar aqui ao governo de Minas que quando houve o furo do cálculo atorial no mês do ano de 2016, abriu uma previsão atorial de um déficit da Previdência de 10 bilhões no ano de 2016. O atorial é uma previsão de gastos, é um estudo científico das aposentadorias, da expectativa de vida para ver o previsão de déficit da Previdência. Esse déficit da Previdência era de 7,8 bilhões, foi de 7,8 bilhões em 2015 e tinha um cálculo de previsão para 2016 de 10. Logo nos primeiros cinco meses que executou o orçamento de 2016 eu vi que estava furada essa previsão de 10 bilhões de reais. Porque o déficit da Previdência dos servidores inativos foi da ordem, foi da ordem, pasme, no ano de 2016 de 15 bilhões. Ele foi de 7,8 bilhões com o ICMS de 30 bilhões, a receita do Estado de Minas Gerais e no ano de 2016 ele foi de 15 bilhões, ele dobrou de 15 para 16. Houve uma corrida para os duria e o Estado teve um aumento pequeno de pouco mais de 6% no ICMS contra 100% de aumento da despesa de aposentados. De 15 para 16. Ele foi de 15 bilhões em 2016 e está em 18, talvez em 18 bilhões, chegando a 18 bilhões de reais. Então, na verdade, e quando eu digo que é um déficit da Previdência de 18 bilhões, o que eu estou dizendo? Que a folha de pagamento dos inativos do Estado de Minas Gerais, de todos os três poderes, judiciário, executivo, legislativo, todos os servidores, ela é da ordem esse ano de 23 bilhões de reais. E a receita patronal, descontada do Estado nas folhas de pagamento. E a receita empregatista, que é o que todos os servidores do Estado pagam de aposentadoria, vai ficar em 5 bilhões. Receita de 5 bilhões para uma despesa com servidores inativos de 23 bilhões. Déficit de 18 para o ano de 2018. 23 bilhões de déficit da Previdência vão para a folha de pagamento para serem pagos inativos. E a folha de ativos são mais 25 bilhões de reais. São 48 bilhões esse ano numa folha de pagamento de 48 bilhões num Estado que vai ter uma receita geral, uma receita total de 88 bilhões. 48 bilhões de folha de pagamento numa receita de 88 bilhões em 2018. Tem mais 4,5 bilhões de juros, correções monetárias, juros, correção da dívida externa com bancos internacionais e interna com a União. Então, na verdade, o que está ocorrendo aqui é que o Estado está caminhando para uma insolvência rápida. A Secretaria do Tesouro Nacional soltou que Minas Gerais está com 79% de comprometimento da receita corrente líquida em folha de pagamento. O máximo permitido é 60%. O sinal de aviso é 50%. E, na verdade, o que pode fazer um governador novo nesse momento? Vamos ver. Desaposentar as pessoas que aposentaram de 15 para 16? Não, governador, não pode. Elas estão aposentados, têm o seu direito. Quando a folha saiu de 7 bilhões de 815 para 15 bilhões e 16, teria que ter sido feita no primeiro ano de Pimentel, a reforma da Previdência que não fez, empurrou com a barriga, agora essa despesa não morre, não sai mais, eles estão aposentados e não tem jeito mais de desaposentar ninguém, isso não existe. Então, como é que enfrenta esses 18 bilhões de déficit, que é os 23 bilhões gastos do pagamento e os 5 bilhões que o governo arrecada de contribuição patronal? Na verdade, na verdade, nós não temos outra alternativa nesse momento para resolver esse problema do déficit da Previdência, porque não há como pegar os 23 bilhões de pessoas que recebem esse dinheiro de aposentadoria e desaposentá-las. E não há como aumentar, talvez, a contribuição ou será que o governador vai aumentar a contribuição do PM, da professora para diminuir esse déficit que ele não dá conta de pagar? Essa seria uma caixinha de maldade aberta o aumento da contribuição dos servidores. Mesmo assim, se nós dobrássemos da alma a contribuição dos servidores empregatícia e dobrássemos a contribuição do Estado para diminuir esse déficit, ambos iriam dobrar, nós teríamos, em vez de 5 bilhões arrecadar, 10 bilhões. Como a despesa é de 25, perdão, de 23 bilhões, 10 menos 23 ainda teria um rombo de 13 bilhões. Isso dobrando a contribuição do senhor servidor, o bombeiro, a polícia, paga, e o Estado dobrando a parte dele para sair de 5 bilhões do que arrecada para chegar a 10. isso aqui teria galerias lotadas, gente com revólver, fogo, barricada aí de fora para votar, confusão, ninguém aceitando isso. Esta é uma das saídas que não resolve o problema. Acredite se quiser. Segunda saída, se não pode demitir, desaposentar, vai ter então que nos 25 bilhões dos ativos, que 25 bilhões é a folha de pagamento dos ativos, se nos 23 bilhões não tem como mexer e se a receita não pode ser aumentada sem aumentar a contribuição dos que pagam, seja o Estado ou seja o servidor, então, uma outra opção que nós poderíamos ter, deputado Dalma, seria você puxar, ao puxar essa colocação, seria então fazer demissão em massa de servidores ativos, concursados, porque se demitir todos os comissionados do Estado de Minas Gerais, não dá 6% do problema, 6% do total do déficit, ficar sem nenhum. Então, na verdade, o problema não está dos 48 bilhões da folha de pagamento que 25 bilhões são funcionários ativos esse ano, o problema não está nos comissionados, mas demitindo os comissionados, teria que passar para os servidores efetivos, como prevê a lei de responsabilidade fiscal. O Estado está à beira da insolvência e vocês vão ver isso aqui o ano que vem. O governador novo não tem condição de passar os repasses dos municípios, não tem como fazer o repasse para os municípios, não tem como conseguir esses recursos, não tem a situação de cobrir esse déficit da Previdência de 18 bilhões, deve 30 bilhões dos exercícios da era Pimentel, no mínimo de 30, 40 bilhões, eu não sei falar o valor preciso porque esse está escondido. Tivemos a notícia de saber que 80% dos recursos da folha corrente líquida, segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, numa análise que fez por fora dos verdadeiros dados da contabilidade criativa do nosso amigo Elvésio Mangalhães e também do senhor José Afonso, os dois que foram responsáveis por isso e que eu cansei de avisá-los que eles iam quebrar e falir o Estado de Minas Gerais que eles teriam que tomar medidas que eram impopulares, algumas delas, eu já citei algumas que o governador novo pode fazer aqui, e a outra medida que poderia ser feita também impopular seria para deter o crescimento porque já já esses 18 bilhões vão se tornar 21 bilhões de reais, então torna-se impagável essa folha de pagamento, nós estamos num caos muito grande, eu vi isso desde 2015, pena que eu vejo o futuro, às vezes não consigo ser compreendido e as pessoas vivem do agora mesmo, eu fiz oposição ao governo Pimentel, esse foi um dos motivos que ele iria entregar um Estado à beira da insolvência, quem é que tem o pior gasto pessoal do país hoje dos 27 Estados, 26 Estados do Brasil, Minas Gerais está aí publicado em todos os jornais com a despesa de pessoal beirando a casa dos 80% com a receita corrente líquida, nenhum outro Estado, nem Rio Grande do Sul, nem Rio de Janeiro, ninguém chega no que Minas Gerais chega, nós estamos falidos, insolventes, à beira de uma derrocada total e este governador vai assumir, embora ele não tenha ainda um profundo conhecimento dessas finanças públicas, nós que estamos vendo essa realidade nos deixa preocupados, porque o povo quer serviços públicos de qualidade, nós temos aí, por exemplo, nesses 30 bilhões dos três anos, primeiros anos que o Pimentel deve 7 bilhões à saúde, às entidades e às prefeituras, deve alguns bilhões aos municípios, os municípios estão se tornando insolventes, tem prefeito pensando em pular de cima do prédio, tem prefeito pensando em renunciar, tem prefeito desesperado, não sabe o que fazer, porque o governo do Estado retém o dinheiro que é legítimo, constitucional e legal dos prefeitos e colocam e não repassam o município que sempre foi repassado desde a Constituição da República. Isso que Minas está fazendo é um absurdo, os municípios têm que receber a sua parte do dinheiro que é legal e constitucional, e hoje parece que um conjunto de municípios do norte de Minas com a própria AMN, pediu a intervenção federal aqui em Minas Gerais perante o governo do PT no final do apagar das luzes. Uma intervenção econômica, financeira, os municípios pedindo a intervenção do ENTI União nessa situação. Essa situação tende a se agravar, as coisas são terríveis, nós precisamos ter juízo porque o fundo do poço é muito mais embaixo, não há medidas miraculosas para que Zema, Leão, Machado, o que vocês quiserem por aqui como governador fazer, além dessas que eu dei. Reforma da Previdência, subir, são medidas amargas e impopulares que, inclusive, eu cansei de avisar o Durval. A rapadora do Durval é doce, mas é dura. Do jeito que vocês estão indo, aí vocês não vão nem para o segundo turno. E eu falei isso há dois anos atrás, dois anos e meio, não é de hoje. Então, na verdade, não se pode pensar que nós não sabemos o que estamos falando aqui na Câmara, porque eu fui um dos que previsto claramente, está aí a Suzane da Constituição, os técnicos sabem disso, essa escalada da folha de pagamento, a queda das receitas, o governo do Estado subiram os impostos se expulsando da atividade econômica, entrou num ciclo depreciativo, é o cachorro correndo atrás do rabo, se sobe os impostos, as empresas deixam de faturar, cai a arrecadação, se sobe mais impostos, deixa de faturar, vaza, vai para outros estados, nós não podemos, sem dúvida, ter a condição de que isso aconteça. A situação é grave, eu quero ver o que vai ser feito, as medidas são todas altamente impopulares, duras e difíceis, porque mandar funcionário em público embora de muitos anos de carreira, sem aposentadoria, fazendo demissão pela lei de responsabilidade fiscal, é uma coisa que assusta, principalmente ao setor público, porque também fazer revisões e procurar fazer aqui uma reforma da Previdência dura, que vai ter que ser o Jair Bolsonaro que vai fazer, senão o Brasil vai para o vinagre, são coisas que as contas públicas precisam se acertar, é lógico que o exemplo tem que ser do governador, cortar o helicóptero, cortar o carro, cortar na própria carne, é a moral para fazer aquilo com os outros, isso se faz necessário, porque o ser humano não aceita ver o outro ali com os seus benefícios e não e ser retirado os seus, principalmente o funcionalismo público e a sociedade de uma forma geral. Então, na verdade, não há outro problema aqui em Minas Gerais, o problema é aos 48 bilhões ou até 49 bilhões da Folha de Paraná, vamos ver quanto fecha isso, que é o que tem numa receita total de todos os tributos arrecadados, de tudo aquilo que é transferido para o Estado de Minas Gerais, 88 bilhões. Então, não tem como ter um Estado funcionando dessa forma, o Estado não existe nem para mim, nem para deputado, nem para procurador, nem para servidor, nem para desembargador, para ninguém, o Estado existe para o povo. Foi esse o recado que o povo mandou nas urnas ao eleger, por exemplo, em Minas Gerais, um governador desconhecido, totalmente de fora, sem compromisso com nada, de fora de toda essa situação, porque nós não podemos, sem dúvida, ter dúvida disso. Foi um recado muito duro, um recado com a votação de 72%, ele tem toda autonomia para fazer as coisas que o povo está vendo que se faz necessário, ele vai ter que dar os exemplos cortando na própria carne, a Assembleia também vai ter que cortar na própria carne, os tempos são outros, nós vamos precisar colocar o Estado de Minas Gerais dentro do que ele cabe, não tem como gastar cinco e o Estado de Minas Gerais arrecadar três, isso não existe, isso já chegou a quase o que nós estamos vendo aí, nós vamos ver como é que vai ser pagamento de salários nesse final de ano aos servidores e um total desespero dos prefeitos que estão tendo seus recursos retidos e vão falir os municípios, o Estado de Minas Gerais, o Estado que é um ente criado para resolver as desigualdades entre os municípios, para resolver as desigualdades entre as regiões, o Estado de Minas Gerais está falindo os municípios, está surupiando o dinheiro dos municípios. Senhor presidente, eu tenho muita coisa a falar sobre as questões econômicas, eu acredito que, eu não falo aqui como político nesse momento, falo como economista, Felipe José Fonseca Tietê, independente, político, gosta de voto, é político, gosta de anunciar, é benfeitorias, é dinheiro, é distribuição, é aumentos, quem não gosta, é assim que se tem voto da forma mais fácil, mas nós chegamos numa situação irremediável e irretratável e eu pediria a Vossa Excelência, presidente, antes de que fizesse a recomposição de coro aí na mesa, viu, presidente? Obrigado. devolvo a palavra à Vossa Excelência. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigo. Ou então, peça até o encerramento de plano, já que não há número suficiente. eu, a presidência gostaria de pedir, nós temos vários projetos, comunicações. considerando, senhor presidente, o pedido aí do deputado Sargento Rodrigo, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, eu retiro o pedido. Perfeitamente. Retire a inscrição. Deputado Rogério Correia. Deputado Rogério Correia. Deputado Rogério Correia Vossa Excelência insiste ou nós estamos encerrando os trabalhos temos uma leitura deputado Felipe com a palavra Vossa Excelência Obrigado Obrigado Presidente Dalmo agradecer aí deputado Sargento Rodrigues deputado Felipe Etier é porque eu estava numa reunião com outros deputados presidente, para ver questões referentes à legislação que nós alteramos de emenda orçamentária por isso que trazei um pouco para subir a tribuna mas presidente eu fiz questão de vir à tribuna hoje para lamentar uma situação em que o presidente eleito e que ainda não tomou posse já traz prejuízos ao Brasil e não é a primeira vez que esse prejuízo é sentido mas agora o prejuízo que ele traz ao Brasil com as suas bravatas e ameaças atinge em cheio o povo brasileiro e no dia 14 de novembro o Ministério da Saúde Pública da República de Cuba acaba de comunicar a organização pan-americana de saúde que vai findar o processo do oferecimento de médicos cubanos ao Brasil dentro do programa mais médico é lamentável o que a nota de Cuba diz é o seguinte o presidente eleito do Brasil Jair Bolsonaro fazendo referências diretas depreciativas e ameaçadoras à presença de nossos médicos declarou e reiterou que modificará termos e condições do programa mais médicos com desrespeito a organização pan-americana da saúde e ao conveniado por ela com Cuba ao pôr em dúvida a preparação de nossos médicos e condicionar sua permanência no programa a revalidação do título e como única via a contratação individual ou seja o presidente que faz bravata que ameaça os outros agora torna uma questão de saúde ideológica por ser cubano e acaba expulsando os médicos cubanos é claro que Cuba tem razão pois se um presidente eleito diz de forma ameaçadora e vossa excelência sabe como ele ameaça os médicos cubanos eles não vão permanecer no Brasil esperando ameaças e bravatas de um presidente que foi eleito e este programa mais médico foi feito não concuba especificamente isto é uma cooperação que é feita com a organização pan-americana da saúde portanto é algo que tem sido feito dentro dos tratados internacionais pan-americanos no caso da América mas com outros países em outras partes do mundo de forma respeitosa em relação aos tratados internacionais mas o sujeito o coiso não está nem aí ele acha que pode ideologizar tudo no seu discurso direitista e neofascista e com o ódio que tem a Cuba porque não reza na mesma cartilha que ele acaba com um programa desse como no Brasil eu queria dar alguns dados do que esse sujeito já está fazendo de mal em relação a esta questão dos méritos cubanos mas lembrando que ele fez a mesma coisa em relação aos países árabes que ficamos ameaçados inclusive do agronegócio brasileiro de não trazer carne mais nós não podemos exportar carne porque o sujeito não gosta dos árabes e prefere os israelenses imagina se a nossa relação internacional for sempre aqueles países ou ideologia apenas que nós queremos o Brasil só poderá fazer comercialização com os Estados Unidos porque ele já atacou a China que é o maior comprador de carne de soja de tudo no Brasil a China é o nosso principal comprador ele já não quer os chineses já rechaçou a presença dos países árabes que também já estão ameaçando não comprar mais nada de produto brasileiro ser exportado ele já disse que a relação sul-sul para ele não vale nada o Mercosul para ele não vale nada ou seja o homem só quer fazer negócio com os Estados Unidos ao qual ele outro dia fez continência de capitão a bandeira americana que não é verde e amarela então o que nós estamos vendo é que esse sujeito começa mal aliás nem começar começou ganhou as eleições já se acha um imperador já se acha que poderá refazer tudo quanto são relações inclusive internacionais então começa mal agora essa de Cuba presidente e deputados é de doer o coração eu não sei se vossa excelência conhecem os médicos cubanos que trabalharam aqui em Minas Gerais eu conheço vários no sul de Minas no norte de Minas na zona da mata no triângulo mineiro no jequitinhonha nas favelas em Belo Horizonte conheço muitos médicos cubanos excelentes médicos a aprovação dos médicos cubanos pelo povo brasileiro é de 95% de aceitação isso não coloca em contradição em nada com os médicos brasileiros bem porque os médicos cubanos eles são contratados para onde não há o serviço médico de brasileiros sendo prestados então é uma colaboração internacional como existe várias e eles como tem a formação de médico um dos pontos altos de Cuba eles fornecem através de colaboração com a sociedade interamericana panamericana este convênio este contrato que é feito com o país e com Cuba onde os médicos cubanos recebem 100% daquilo que foi pago a eles aqui que é outra mentira que ele diz isso vai para o estado cubano primeiro ele não tinha nada a ver com isso para onde vai mas além de tudo ele mente ele pega fake news aliás ele é próprio em fake news não explicou até hoje porque que aqueles grandes empresários pagaram aquela mentirada que ele falava de kit gay e essa outra de Cuba que Cuba ficava com o dinheiro dos médicos ele faz fake news e depois parece que o coitado acredita nos fake news eu faço ideia que tipo de governo que vai ser esse aliás ontem disse que já não vai acabar com o ministério do emprego mas vai acabar com o emprego do servidor público que já está estudando acabar com a estabilidade do servidor público então ele é assim ele fala uma coisa fala outra diz uma coisa diz outra ameaça um ameaça outra acho que todo mundo tem medo dele o capitão quem tem medo é ele dos Estados Unidos capacho dos americanos capacho do presidente americano tanto é capacho que faz continência para a bandeira americana o Bolsonaro faz continência a bandeira americana capacho que é e subserviente faz tudo que os Estados Unidos mandar fica de quatro de joelho diante dos Estados Unidos aí ameaça os países árabes ameaça Cuba ameaça até a China vê se pode ele ameaçar a China com o poder que ela tem de compra no Brasil ele não é doido não sabe o que ele é capacho dos Estados Unidos subserviente aliás foi quem quis que ele fosse eleito mas olha só para ter uma ideia do que esse homem está fazendo de mal para o Brasil nos cinco anos de trabalho perto de 20 mil colaboradores cubanos ofereceram atenção médica a 113 milhões 359 mil pacientes ô Bolsonaro capacho dos Estados Unidos 113 milhões 359 mil pacientes em mais de 3.600 municípios isso é que é o serviço que os médicos cubanos prestaram ao Brasil num acordo pan-americano 133 113 milhões às vezes é o 13 que ele não gosta né 113 milhões 359 mil pacientes brasileiros em 3.600 municípios brasileiros conseguindo atender um universo de até 60 milhões de brasileiros na altura em que constituíam 88% de todos os médicos participantes do programa onde é que o Bolsonaro capacho dos Estados Unidos vai conseguir agora médicos para atender 88% daquilo que não é atendido por médico brasileiro ele vai pegar esses médicos lá com o amigo dele nos Estados Unidos o presidente fascista dos Estados Unidos vai fazer parceria com os Estados Unidos para trazer esses médicos lá eles não vêm lá eles não mandam não lá eles querem ganhar dinheiro não querem ajudar ninguém não mais de 700 municípios tiveram um médico pela primeira vez na história do Brasil um médico cubano que repito tem 95% de avaliação positiva do povo brasileiro é isso que esse Bolsonaro está fazendo com a irresponsabilidade dele o trabalho dos médicos cubanos em lugares de pobreza extrema favela do Rio de Janeiro São Paulo Salvador Belo Horizonte nos 34 distritos especiais indígenas sobretudo na Amazônia foi amplamente reconhecida pelo governo federal estaduais e municipais do Brasil e por sua população que repito outorgou 95% de aceitação segundo o estudo encarregado pelo Ministério da Saúde do Brasil Universidade Federal de Minas Gerais estudo da UFMG 95% de aceitação do trabalho dos médicos cubanos o presidente eleito Jair Bolsonaro isso aqui eu faço questão de reprisar nota de Cuba fazendo referências diretas depreciativas e ameaçadoras a presença dos médicos cubanos declarou e reiterou que modificará os termos do programa e que o fará unilateralmente e nesse sentido vai pedir para revalidar o diploma cubano porque ele não gosta de Cuba então não aceita o médico cubano que é aceito no mundo inteiro mas aqui ele não quer aceitar e vai fazer contratação individual e não a contratação com a organização pan-americana porque o contrato é feito lá é isso que ele consegue tirar daqui esses médicos cubanos que correspondem a 88% de onde não existe médico no Brasil tem mais dados importantes para saber o que esse responsável subordinado aos interesses dos Estados Unidos está fazendo no Brasil em 55 anos já foram cumpridas 600 mil missões internacionalistas em 164 nações são os médicos cubanos em 55 anos eles cumpriram 600 mil missões internacionalistas em 167 nações então não são médicos que não são formados encontrados por aí não são médicos cubanos que tem um respaldo internacional reconhecimento internacional nas quais participaram mais de 400 mil trabalhadores de saúde de Cuba que em não poucos casos cumpriram essa honrosa missão mais de uma vez destacam as façanhas de luta contra o ébola na África ficou famosa os médicos cubanos que foram lá socorrer os africanos que estavam lá com o ébola a cegueira na América Latina porque eles são especialistas em catarata são os médicos cubanos que fizeram isso na América Latina e no Caribe a cólera na Haiti a participação de 26 brigadas no continente contingente internacional de médicos especializados em desastres que eles atuam desastres às vezes naturais ou como terremotos e etc e grandes epidemias no Paquistão na Indonésia no México no Equador no Peru na Chile na Venezuela entre outros países esse é o serviço prestado pelos médicos cubanos na grande maioria das missões cumpridas as despesas foram assumidas pelo governo cubano Bolsonaro não conhece disso ele acha que tudo se move pelo mercado e pelo capital contratou agora o Paulo Guedes não o nosso Paulo Guedes o Paulo Guedes ministro dele para ser o dono do mercado que o mercado manda então ele não sabe disso mas Cuba tem valores internacionalistas de relação humana e lá em Cuba os médicos às vezes com dinheiro do governo cubano que é um governo pobre atende a esse tipo de questões internacionais que são de serventia humanista humanitária 35.613 profissionais da saúde e 138 países foram gratuitos como expressão da vocação solidária e internacionalista em todo momento os colaborados aos colaborados foram desconservados seus postos de trabalho e 100% do seu ordenado em Cuba Cuba não pegou dinheiro dos médicos como Bolsonaro quis fazer crer nos seus fake news o povo brasileiro que fez com que o programa Mais Médio fosse uma conquista social que desde o primeiro momento confiou nos médicos cubanos aprecia suas virtudes e agradece o respeito e a sensibilidade e o profissionalismo com que esse povo foi atendido pelos médicos cubanos Havana 14 de novembro de 2018 está aí resultado da política de ódio do Bolsonaro conseguiu expulsar os médicos cubanos do Brasil pergunta como que o povo brasileiro vai ficar sem esses médicos onde ele vai conseguir os médicos os Estados Unidos eles estão cortando também os recursos das universidades brasileiras falando em privatizar as universidades e acabar com o ProUni como é que nós vamos formar médico no Brasil como é que nós vamos fazer com a questão da saúde começa mal esse Bolsonaro viu mas também um sujeito que fez continência a bandeira americana nós não podíamos esperar outra coisa já está fazendo com que o povo árabe o povo chinês o povo sul-americano o povo cubano todos acabem não podendo prestar solidariedade ao Brasil por causa de um governo que ameaça esses povos que nós tanto amamos e que queríamos e queremos ter com eles uma relação internacional de qualidade muito obrigado muito obrigado vossa excelência não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda fase da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo atos da presidência comunicações e apreciação de pareceres e requerimentos e indicações estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 11.630 a 11.632 da comissão de saúde publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria referentes às seguintes reuniões comissões da pessoa de deficiência de esportes reuniões ordinárias no dia 13 de novembro comissão de trabalho reunião ordinária no dia 13 de novembro e comissão de segurança pública reunião extraordinária em 14 de novembro ciente publicse requerimentos sujeitos apreciação do despacho do presidente tendo em vista requerimentos de nossa autoria solicitamos o luxo do deputado Rogério Corrêa que proceda a votação do requerimento pois não deputado Dalmo requerimento ordinário 33.12 barra 2018 do deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando retirada da tramitação do projeto de lei 11.19.2015 que se encontra cumprindo o prazo para recurso após receber o parecer de constitucionalidade e requerimento 33.20 barra 2018 do deputado Carlos Soares solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei 44.00.2018 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno repassa a palavra ao nosso presidente muito obrigado vossa excelência requerimentos ordinários 3.303 3.305 do deputado Celinho do Citrocel solicitando respectivamente que os projetos de lei 2.376 523 e 700 sejam encaminhados às comissões seguintes que foram distribuídos uma vez que a comissão de constituição e justiça perdeu prazo para emitir o parecer a presidência defere o requerimento de conformidade no inciso sétimo do artigo 1.232 combinado com o artigo 140 do regimento interno requerimento ordinário 3.306 do deputado Celinho do Citrocel solicitando a inclusão da ordem do dia do projeto de lei 699 de 2015 uma vez que a comissão de fiscalização financeira perdeu prazo para emitir o parecer a presidência defere requerimento de conformidade com o inciso sétimo oitavo do artigo 232 combinado com o artigo 141 do regimento interno assim sendo a presidência agradece a presença de todos encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as extraordinárias de terça-feira dia 20 às 10 horas e às 18 horas nos termos digitais de convocação e para a ordinária nesta data na mesma data às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde obrigada você acompanhou o segundo vice-presidente deputado